Múrivaimu não, mais um som da botânia Ritme, da louva, do Mazzarato, do Torfani O dono de imagem Nós trabalhamos com o som também no pie Me cheia nisso a favor, na naria que era Entendendo que é Múrivaimu não, mais um som está Você tá morando, mas um som é Tchau, tchau Tchau, tchau Mãe com ela que me vota Atianguã no panã, angala na telefone E kale kerespetu, iwanana, etri horera Atu ancheni, petro gware, o insuela telefone Atu ancheni, angala na makuma, o insuela telefone Nuna uerea utume la telefone, ki ampa kakashisha o Nuna uerea utume la telefone, ki ampa kakashisha o Telefone, telefone, telefone Na kushoto kaila, telefone, telefone Telefone, telefone, telefone Alapekimoni, Antonio 50, Jolinyo Telefone, telefone, telefone Na kushoto kaila, telefone, telefone Telefone, telefone, telefone Nuna uerea utume la telefone Telefone, telefone, telefone Telefone, telefone, telefone Telefone, 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 telefone